Bom dia, estamos na Câmara de Coimbra aqui com o Sr. Presidente Menor Machado. Na sequência da conferência de empresa com o Reitor da Universidade e com o Presidente da Associação Académica acerca do início das aulas no Ensino Superior aqui em Coimbra, mais especificamente na Universidade de Coimbra, o Sr. Presidente da Câmara quer dar uma mensagem aos estudantes que estão a chegar, aos novos e aos que vão repressar? Essa é mesmo a ideia. Nós estamos a viver um tempo especial, um tempo impar, com algumas dificuldades que esperemos que sejam resolvidas ou reguladas o mais depressa possível. Na abertura das aulas na Universidade, tal como amanhã faremos com o Politécnico, vai ser incluída uma mensagem de boas-vindas aos que chegam a Coimbra de novo, boas-vindas àqueles que voltam a Coimbra agora, depois da interrupção das aulas presidenciais. Agora que a Universidade teve, e as Escolas Superiores Politécnicas tiveram a coragem de assumir a importância das aulas presidenciais, à escola e efetivamente desempenhar a sua função, nós articulámos com a Universidade, com as várias entidades de ensino, com a Associação Académica, com as Associações, procedimentos de metodologias de congregação de esforços e de adoção de medidas para que o início, o arranque, o ano letivo que agora se inicia, seja desenvolvido com o êxito, porque é importante para a cidade, para a Universidade, para o Politécnico, que as coisas corram bem. E estamos convencidos que os nossos estudantes, tal como os demais cidadãos, têm uma noção de consciência cívica e compreenderão a mensagem. Em alternativa, há medidas coercidas ou punitivas, nós preferimos a persuasão, o apelo, para que todos compreendam a importância de cada pessoa se proteger a si própria e ajudar a proteger o outro, os outros. E é essa a mensagem essencial que queremos transmitir, informando-o, obviamente, que estamos em estado de prontidão para avançar com outras medidas que se mostrem necessárias. Nós queremos que, nesta arranque, vai ser suficiente para que a pandemia não se agrave. Falou aqui também do funcionamento dos estabelecimentos de lazer, nomeadamente os noturnos, os bares. Queres recordar um pouco as regras que estão em vigor aqui em Coimbra e no resto do país? Na prática, nós vamos manter os horários no limite máximo daquilo que a lei nos confere. São espaços importantes para a cidade e manteremos nos limites máximos daquilo que a lei nos permite que nós fixamos. É evidente que, havendo problemas, poderemos ter necessidade de, por incumprimento das regras, termos a tomar medidas coercivas sobre um estabelecimento ou outro. Apelamos também aos responsáveis cooperadores que tenham estes cuidados. Nós estamos a arriscar mantendo o limite máximo, em termos de horários, mas apelamos a que isto seja respeitado e cumprido. E assim resolve-se tudo e fica tudo bem. Se formos à reação coestiva, obviamente, que é uma exclução, a polícia, enfim, as várias, os vários serviços que intervêm no assunto têm poder e têm responsabilidade para agir. Em todo caso, nós preferimos, e por este lado, exemplo, as planadas, é uma terça até o dia 31 de março, gratuitas no espaço público em Coimbra e com o espaço ampliado. Isto é tão amplas quanto o espaço público disponível, as praças acolham. Então, é um exemplo que queremos fazer. Muito bem. Também o Ministro da Administração Interna falou que todos estes espaços vão ser vigiados e que a praxe vai ser vigiada. Aqui, relativamente a Coimbra e à Polícia Municipal, a Polícia Municipal vai ter algum papel também na sensibilização e na manutenção da segurança dos alunos da Universidade? Nós estamos a emitir uma mensagem de convicção, porque sentimos que é verdade, assim, não queremos emitir uma mensagem de coação. Portanto, mesmo as festividades académicas que vêm ao lugar, no âmbito do quadro, local fixado, com as regras cívicas de segurança e autossegurança e autoproteção, elas têm que se fazer, mas a chegada à Universidade é uma data que ninguém esquecerá mais. A chegada dos caloiros, serem recebidos com atos de fraternidade, de amizade, de partilha de conhecimentos, de cooperação, é importante. Esta é uma maneira diferente deste ano, pela contingência da Covid-19. Mas o essencial mantém-se o embracidade humanista, todos têm cabimento, todos estão instados a cumprir, as regras estão fixadas, porque isto é o benefício de todos. Muito obrigada. Muito obrigada.